E aí galera, bom dia! Eu comprei um microfone novo e eu tenho que ir lá no centro comprar o suporte porque não veio junto E depois lá no escritório eu vou mostrar pra vocês que eu quero melhorar um pouco o áudio Olha o Pikachu lá, o Pikachu e o Galinha Pitadinha E eu comprei um microfone shotgun, que daí ele é mais direcional ainda e pega menos som ambiente Porque esse aqui, esse boy aqui é muito bom, mas ele ainda pega muito do som ambiente Então eu vou até fazer um comparativo dos dois tipos de microfone pra ver o resultado que dá Aí tá uma chuvarada desde ontem Olha só Consegui comprar lá o suporte, mas eu tive que passar no escritório Pra fazer umas coisas aqui E depois eu vou lá em casa montar o esquema E eu tô numa preguiça hoje Tô arrumando aqui as coisas pra mim gravar E eu tô... já arrumei o microfone aqui Eu testava se vai ficar bom o áudio Microfone shotgun Esse tripé aqui eu já tinha Só comprei o microfone e o coisa aqui, o suportezinho Vou botar no tripé a câmera Aí ó Acho que aqui vai ficar legal Agora eu consegui organizar aqui ó Microfone, tripé da câmera e iluminação Falação de nós Muito interessante Então galera Sim, essa é a segunda vez que eu vou gravar esse vídeo Porque antes eu fui gravar Como eu sou inteligente o suficiente pra tentar usar um aparelho que eu não sei como funciona ainda Eu configurei meu gravador externo errado e tenho problema E o áudio ficou ó Isso que eu tava com esse meu microfone aqui, o boia na câmera Mas como tava de muito longe Ficou um eco tenebroso Vocês escutaram ali, o som ficou terrível Mas então eu dormi um pouco Tomei um banho, saí, busquei a Manu na escola Tirei a barba Pra dar uma aquela relaxada Pra sair fora a vontade de quebrar esses trecos tudo E então Hoje eu resolvi falar sobre um assunto muito interessante Que é sobre o Twitter E o porquê eu acho ele a melhor rede social atual Se você nunca entrou no Twitter você deve conhecer Já deve ter ouvido falar alguma vez É aquela rede social onde o Trump e o Bolsonaro Passam a maior parte do dia deles lá se ocupando Mas brincadeiras à parte O Twitter é uma rede social que limita os posts a 280 caracteres Ou seja Poucas palavras Se você quiser ir além, postar mais do que 280 Você vai ter que fazer vários posts Que você vai ter que editar como se fossem parágrafos Assim, postar uma atrás da outra E o que é mais interessante é exatamente essa limitação Porque você se esforça pra editar e resumir E passar uma mensagem que seja o mais clara o possível Assim, as partes fracas de um texto, elas saem fora As enrolações que a gente normalmente escreve Você se esforça pra tirar o máximo de palavras desnecessárias de um texto E essa compressão, ela é exatamente pra passar a mensagem mais minimalista possível E você já deve ter ouvido falar em frase de efeito, né? Eu também já ouvi, obviamente Mas você já ouviu falar em texto de efeito? Não existe? Porque pequenas frases bem comunicadas Passam mensagens muito maiores do que livros inteiros cheios de enrolação Eu mesmo já comentei aqui várias vezes Que eu já fiz vários vídeos em cima de únicos tweets que eu li E desenvolvi um texto em cima Porque são pequenas frases tão bem boladas Que você consegue desenvolver uma coisa muito grande por cima dela Porque a mensagem é muito maior do que tá só escrito E isso mostra o poder de uma mensagem clara E como o próprio Einstein disse uma vez Se você não consegue explicar uma coisa de uma forma simples É porque você não entendeu muito bem o que você tá tentando explicar E essa frase é muito bem aplicável aos estudos Porque se você tá estudando e você consegue explicar De uma forma simples pra outra pessoa conseguir entender Você realmente entendeu e aprendeu o que você tava estudando E outro detalhe das redes sociais É compartilhar qualquer coisa Dificilmente você vai entrar no Twitter e vai ver alguém postando lá Que na quarta-feira de noite foi tomar uma cerveja Toda quarta-feira a mesma história E eu, sinceramente, acho que existem muitas coisas que devem ser compartilhadas Histórias, acontecimentos Mas essas besteiras do dia-a-dia A gente deve fazer isso mais esporadicamente Porque se você acha que sair pra tomar um café É a parte mais interessante do seu dia Que é o que você quer compartilhar com seus amigos Então eu sinto muito em te dizer Mas tem alguma coisa de errado na sua vida Se isso é o mais interessante que você tem pra compartilhar Mas se você nunca deu uma olhada no Twitter Entra aí Tem bastante coisa bacana que você vai achar bem interessante Mas esse vídeo não é só uma recomendação do Twitter, tá? Onde eu quero chegar é que vocês devem viver a vida como vocês estivessem no Twitter Pensem mais antes de passar qualquer mensagem Ou seja Pense antes de falar E se você não tem algo pra falar Não fale qualquer coisa só pra quebrar o silêncio Você não precisa postar Pra todo mundo ver cada vez que você vai comer um sushi E eu falo isso porque eu postava Eu sempre saí pra comer alguma coisa e eu postava na internet Depois eu fiquei pensando Tá, mas o pessoal Quem que importa? Só importa pro meu estômago E uma dica muito importante é tirar suas emoções da internet Aqui literalmente não é lugar pra isso Emoções são muito pessoais Se você está triste ou algo assim Aqui não é bem um lugar pra se abrir Porque existem muitas pessoas ruins na internet E muita gente pode acabar achando que o seu problema não é Grande o suficiente pelo drama que você está fazendo Pode começar a brigar, a xingar você E você vai ficar ainda pior do que você já estava Fora brigas e assuntos pessoais Que não devem ser postados pra todo mundo ver Se você tem um problema Faz que nem eu falei ontem Vai direto na pessoa lá e resolva Então, resumindo Quando você estiver na companhia de outras pessoas Faça de conta que você está no Twitter Limite suas ideias Seja o mais claro O mais objetivo possível E se o que você tem pra dizer Não é mais belo que o silêncio mantenha-se calado Essa é uma frase do Pitágoras Que é muito importante Não é porque você tem boca Que você tem que estar falando o tempo todo Qualquer coisa Mas então, galera Esse era o assunto de hoje Queria falar um pouco sobre Minimalismo mental Que é o uso da Twitter na vida real Porque muito se fala sobre minimalismo Em organização e isso e aquilo Mas o minimalismo de verdade está aqui dentro Tem que começar daqui E daqui pra fora Então, se você gostou do vídeo de hoje Apesar dos pesares Vocês não fazem ideia Quanto eu estava brabo Antes eu estava bufando Eu gravei, daí eu fui editar Assim, pá, bem feliz Fiz o vídeo, tem bonito na sala ali e tal E aí eu sentei Comecei a olhar os áudios falhados Entendeu? Mas eu percebi Que eu consigo controlar muito mais O meu estresse Quando as coisas dão errado Por conta de algumas situações Que eu tenho passado na minha vida Nos últimos tempos Situações difíceis E isso tem me fortalecido E me ensinado a aprender A lidar mais corretamente com as emoções Então E isso aqui é uma coisa pequena Perto das outras coisas da vida Então é um pequeno problema Que simplesmente Deu errado Tudo bem Fiquei irritado ali Peguei Fiquei quieto no meu canto Voltei, gravei Tá aqui Tá aqui pra vocês Se vocês gostaram Comentem aqui embaixo E deixem o seu like Porque assim você ajuda Mais pessoas Terem uma vida mais tranquila E descomplicada Se você é novo por aqui Não esqueça de se inscrever Aqui no canal E ativar o sino das notificações Pra receber um e-mail Cada vez que eu solto um vídeo novo E a gente se fala amanhã, galera E valeu Tchau 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 Tchau